Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, a nossa videoaula é desse suplá muito simples. É bem tradicional esse modelinho, mas eu fiz aqui, olha, com os fios da Teixe Piratininga, esse peça, essa cor aqui é castor. E essa corzinha aqui é chantilly. Muito bonita, eu amei fazer esse trabalho e tô deixando pra vocês aqui o passo a passo. Olha, ele ficou com a medida de 36 centímetros de diâmetro e está pesando 130 gramas. Muito leve, né? Econômico e super fácil de fazer. Mesmo pra você que está iniciando, é uma aula bem fácil. Então, tô deixando aqui, eu espero que vocês gostem. E já peço que se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o like, ativando o sininho... Pra você acompanhar todas as minhas videoaulas, quando eu postar um trabalho novo. Meu Instagram é IoneCoutinhoOficial. Você pode me acompanhar por lá e também falar comigo. Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Vamos começar. Vou dar início com esse fio aqui, da Teixe Piratininga. Ele é 100% algodão, esse é o fio 6. Olha, ele tem a assinatura do professor Samuel Ramos, do blog do Crochê. E aqui, a cor é chantilly. Ele tem 200 gramas, esse novelo aqui. Vamos usar ele hoje. Então, vamos começar fazendo aqui o anel mágico. Mas, eu vou fazer as correntinhas pra quem não sabe fazer aqui o círculo mágico. Passo aqui a minha agulha. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Então, vamos vir aqui na primeira correntinha. E vou fechar com um ponto baixíssimo, olha. Puxa tudo de uma vez. Então, aqui a gente faz dessa forma. Aí, já temos aqui, ó. O nosso círculo mágico. Então, você vai subir as correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntes. Vem no espacinho. Então, a gente começa a fazer aqui os pontos altos. Faz uma correntinha de separação. E segue fazendo aqui, olha, os pontos altos que a gente precisa pro nosso trabalho. Dessa forma. Faço uma correntinha. E um ponto alto. Então, aqui nós vamos ficar com 12 pontos altos. Uma corrente. E um ponto alto. Então, você vai fazer aí, 12 pontos altos, separado por uma correntinha, fechar aqui. E o trabalho continua do mesmo jeito. Então, olha, eu completei aqui 12 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Feito os 12, faço uma correntinha. E aqui na terceira, uma, duas, três. Aqui na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Então, ficamos assim, olha. Quando a gente faz as correntinhas, fica dessa forma. E agora, eu vou fazer de outro jeito o início aqui do trabalho. Então, vamos começar fazendo aqui uma laçada. Olha, giro. Essa linha fica dessa forma. Pego a agulha, puxo aqui, olha. Trago ela pra cá. Dessa forma, olha. Aqui já temos o nosso círculo mágico. Faço uma correntinha. Já prendi a linha, veja. Agora, é só subir uma, duas, três correntes. Já temos quatro. Então, é só vir aqui fazendo os pontos altos. Uma correntinha. Apertar um pouquinho. Volto aqui, trabalho mais um ponto alto. Então, vamos fazer aqui 12 pontos altos. Uma corrente. Mais um ponto alto. Então, vou completar aqui 12 pontos altos e vem. Então, olha. Completei aqui 12 pontos. Agora, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. 12 pontos. Agora, vou fechar aqui. Um pouco mais. Venho aqui agora. Uma, duas, três. Na terceira correntinha. Fecho com um ponto baixíssimo. Então, finalizamos aqui a nossa primeira carreira. Então, agora, nós vamos vir aqui, ó, nesse próximo espacinho. Venho pra esse próximo. Faço um ponto baixíssimo. Então, aqui vou subir. Uma. Duas. Três correntinhas. Nesse mesmo espacinho, vou fazer um ponto alto. Então, vamos ficar nessa volta de dois em dois. Faço uma correntinha. No próximo espaço, faço um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Uma correntinha. E no próximo... Faço aqui dois pontos altos. Então, essa volta toda vai ficar assim, de dois em dois pontos altos. Então, olha, eu completei aqui, doze grupinhos de dois pontos altos. Faço uma correntinha. E venho aqui nessa última correntinha. Ou você pode ver aqui, ó, nessa laçadinha também. Pega aqui e faz um ponto baixíssimo. Desse jeito. Agora, vamos pra esse próximo espacinho. Faço aqui um ponto baixíssimo. E subo três correntinhas. Uma, duas, três. Então, aqui nesse espacinho, vamos trabalhar um ponto alto. Então, essa vai ser a nossa terceira carreira. Venho e faço mais um ponto alto. Então, aqui nessa volta, vamos ficar com três pontos altos. Uma correntinha. No próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente. No próximo espacinho, três pontos altos. Então, olha, vamos fazer essa volta toda de três em três pontos altos com uma correntinha de separação. Então, pra vocês que estão começando, o certo é você manter sempre o seu trabalho assim, olha, certinho. Se você perceber que ele tá ficando muito apertado assim, ó, aí você tem que soltar mais os pontinhos. Se tiver muito largo, aí você tem que apertar mais, ou então, usar uma agulha número três. Se você quiser usar uma agulha número três, pra você que tem um pontinho mais largo, pode ser e vai dar certo, tá bom? Então, vou fazer os meus e vem. Então, olha, finalizando aqui nossa terceira volta, faço uma correntinha e venho aqui, olha, nessas alcinhas, fecho com um ponto baixíssimo. Venho para o próximo ponto, faço aqui um baixíssimo. E venho pra esse espacinho. Vamos fazer aqui as correntinhas pra gente iniciar. Uma, duas, três. Três correntinhas, nesse espaço vou fazer aqui dois pontos altos juntos. Uma correntinha de separação e nesse mesmo lugar, faço mais dois pontos altos. Então, aqui a gente vai ficar com um lequinho. Ficamos assim, ó, com esse lequinho. Uma corrente, venho para o próximo espaço e faço dois pontos altos. Aqui juntos, uma corrente, mais dois pontos altos. Então, olha, essa vai ser a nossa repetição. Então, chegando aqui no final da nossa quarta carreira, uma, duas, três, quatro. Faço agora uma correntinha e vou fechar aqui nessas alcinhas aqui, ó, das correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos para o próximo espacinho aqui. Um ponto baixíssimo entre esses pontinhos. Faço aqui as correntinhas. Três correntes. Nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto alto e nós vamos ficar com dois. Uma correntinha. Nesse próximo, dois pontos altos. Então, essa volta vai ficar de dois em dois pontos altos. Uma correntinha. No espacinho do leque, dois pontos altos. Então, é só a gente seguir dessa forma de dois em dois. Então, pra finalizar essa carreira, faço uma correntinha e nesse espacinho, dois pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui nessas alcinhas. Fecho com um ponto baixíssimo. Então, olha, ficamos assim. O meu trabalho, ele tá um pouquinho mais apertado agora, veja? Ele ficou um pouquinho apertado. Então, eu prefiro assim, porque quando você passa a sua mão, olha, ele fica reto. Então, é melhor ele ficar um pouquinho assim, mais apertadinho. Porque depois se ajeita ele... E ele fica bem retinho. Porque se ele ficar muito largo, aí você não consegue mais voltar ele. Vai ter que desmanchar as carreiras aonde ficou muito largo, sabe? Então, essa é a orientação que eu dou pra quem está iniciando. Olha, então, agora nós vamos pra próxima carreira. Da mesma forma, venho aqui nesse espacinho, faço um ponto baixíssimo. Então, nessa aqui nós já estamos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, na próxima carreira, vou fazer do mesmo jeito, três correntinhas. E aqui, três pontos altos. Em cada espaço, vamos ficar com três pontos altos. Três pontos, uma corrente. E no próximo, três pontos altos. Uma correntinha. E três pontos altos. Então, olha, nessa carreira agora, que é uma, duas, três, quatro, cinco. Essa é a sexta volta. Então, na sexta volta e na sétima, vamos ficar com bloquinhos de três em três. Vai ser assim, na próxima volta também, três pontos altos em cada espacinho. Mas, eu venho com vocês assim que eu terminar. Então, olha, finalizei aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis voltas, com três pontos altos em cada bloquinho. Faço uma corrente. E um ponto baixíssimo. Então, agora, vamos para a próxima. Com ponto baixíssimo. Dessa forma. Três correntinhas. E nesse próximo espaço, vamos fazer três pontos altos. Uma corrente. E no próximo, três pontos altos. Então, vamos fazer toda essa volta de três em três, igualzinha essa daqui. Então, olha, finalizando aqui a sétima volta, eu fiz a sexta e a sétima com bloquinhos de três em três pontos altos. Então, vamos terminar aqui. Com uma correntinha. E aqui nessas alcinhas, faço um ponto baixíssimo. Então, fica assim. Vamos pra próxima carreira. Da mesma forma, a gente faz pontos baixíssimos. Faço aqui três correntinhas. Um ponto alto. Nós vamos fazer essa carreira de dois em dois com um lequinho. Uma correntinha. E no mesmo espaço, dois pontos altos. Então, a gente fica com quatro pontos altos aqui juntos nessa volta. Uma corrente. E vamos seguindo. Com dois pontos. Uma correntinha. E dois pontos altos aqui novamente. Então, essa carreira, olha, vai ficar desse jeito. Com esses bloquinhos de quatro pontos altos, separados por uma correntinha. Dois, mais dois. Então, vou fazer essa volta toda e retorno com vocês. Então, vou fazer toda essa volta e venho pra gente continuar. Então, aqui já tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito voltas. Vamos finalizar aqui com uma corrente. E nessas alcinhas... Faço aqui um ponto baixo. Vamos agora seguir para o próximo espacinho. Então, nessa volta, são três correntinhas. E nesse espacinho, vou fazer dois pontos altos. Uma corrente, vamos fazer dois pontos altos. Então, olha, essa carreira vai ser só de dois em dois pontos altos. Aqui também, vamos fazer dois, dois, dois. E vai ser dessa forma. Na próxima volta, vamos fazer novamente dois pontos altos em cada espacinho. Então, vai ser assim. Então, olha, nessa nona volta, nós ficamos com dois bloquinhos em cada espacinho. Nessa próxima, nós vamos fazer do mesmo jeito. Vai ser repetição. Faço uma correntinha aqui pra finalizar. Um ponto baixíssimo. E no próximo espacinho... Vou continuar fazendo bloquinhos de dois em dois. Faço aqui uma, duas, três correntes. E nessa décima carreira, a gente vai ficar com bloquinhos de dois em dois. Uma corrente. No próximo, dois pontos altos. Então, vai ser a mesma coisa... Dessa carreira aqui. Correntinha. E dois pontos altos. Então, vamos repetir agora essa mesma carreira aqui. Então, vou adiantar aqui e venho com vocês. Então, olha, que já estamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nessa próxima carreira, vamos fazer bloquinhos de três em três pontos altos. E fecho aqui com um ponto baixíssimo. Então, agora, para a próxima carreira, faço aqui um ponto baixíssimo e três correntinhas. Faço aqui três pontos altos em cada espacinho. Uma corrente. E três pontos altos. Então, olha, vamos fazer dessa forma, de três em três, nessa carreira toda. Então, olha, como tá ficando o nosso trabalho. Aqui, eu já fiz onze carreiras. E nós vamos fazer aqui... A finalização dessa carreira com uma corrente. E aqui, faço... Esse ponto baixíssimo. Então, venho para o próximo pontinho, faço um ponto baixíssimo. E aqui, vamos continuar. Faço uma, duas, três. Olha, se o seu trabalho estiver ficando assim, larguinho, igual tá ficando o meu agora, você vai colocar bloquinhos de dois em dois. E vai olhando pra ver se vai dar certo. Porque se ele estiver ficando apertadinho, aí você pode vir colocando essa carreira aqui, de número doze, de três em três pontos altos. Então, observa o seu trabalho, se ele estiver assim, bem retinho, igual o meu, porque o certo ele fica mais apertado. Então, o meu tá ficando largo. Então, eu vou colocar aqui bloquinhos de dois em dois, tá bom? A gente tem que ir adaptando o trabalho pra que dê certo. Então, agora, eu vou fazer aqui um ponto alto. E nessa carreira vai ser assim. Uma correntinha, faço dois pontos altos aqui nesse próximo espaço. Uma corrente, dois pontos altos. Então, olha, eu vou fazer bloquinhos de dois em dois por toda a carreira e volto com vocês. Então, aqui terminei a nossa carreira de número doze. Ficou bem certinho agora, olha. Desse jeito, só com bloquinhos de dois em dois. Então, olha, finalizei aqui a carreira de número doze. Vou terminar aqui só com essa correntinha. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Então, seguindo, vou fazer aqui um ponto baixo. E aqui eu já vou subir as correntinhas pra gente fazer a nossa alça. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntes, venho aqui no espacinho e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Nessa alcinha aqui, um ponto baixo. Então, a gente vai completando aqui. Quatro correntinhas e um ponto baixo. Então, essa vai ser a nossa sequência agora. Quatro. E um ponto baixo. Olha, se por acaso o seu trabalho tiver terminado com três pontos altos, você pode colocar cinco correntinhas. Se não ficar muito largo. Aí, você vai observando porque aqui cada ponto fica diferente um do outro. Então, eu vou fazer os meus aqui. Depois, venho com vocês. Então, olha, pra finalizar aqui essa volta, vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui neste pontinho, vou finalizar com um ponto baixíssimo também. Então, terminando aqui. Vamos agora pra próxima carreira. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Então, agora, vou começar com esse marrom. Ele é o peça também. A cor dele é Castor. Todos são fios seis. Então, vou começar aqui. Nessa parte. Então, olha, daqui nós vamos fazer um ponto baixo. E seguir pra esse próximo espaço fazendo o nosso leque. Vou usar esse marrom aqui, mas se você quiser continuar com a mesma cor, você pode. Então, vou fazer aqui os pontos altos. E dependendo aqui da sua alcinha, você vai colocar mais pontos. Ou menos. Então, a gente vai ver aqui quantos vão ficar. Um ponto alto. Mais um. Então, olha. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos. Faço mais um. Um. Completo oito. Então, nós vamos organizando pra ele ficar certinho e não ficar muito largo, não ficar embabadando. Então, olha, ele tem que ficar assim, justinho. Sigo para o próximo e vamos continuar da mesma forma. Oito pontos altos, mas você pode fazer sete ou mais também. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito vem no próximo, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vai ficando assim. Toda a nossa carreira. Vou fazer os meus aqui e venho com vocês. Então, vamos terminar aqui esse último leque. E finalizar a nossa peça. Então, eu venho aqui, faço um ponto alto. E terminar aqui de fazer esses oito pontos altos. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Olha aqui, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos altos, então, vamos fechar aqui nessa correntinha, olha. Faço um ponto baixíssimo e a gente finaliza aqui. Vou puxar minha linha... Então, veja, ficou assim o nosso suplá, gostei muito desse resultado, eu espero que vocês também tenham gostado. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, deixando o seu like e ativando o sininho pra você acompanhar todas as minhas videoaulas. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!